E agora o sacode vai começar, 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 começar E... Tô perdendo a linha Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Daquele jeito! Tô perdendo a linha Não sou mais menina Não sou mais menina Não sou mais menina Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Tô perdendo a linha Daquele jeito! Vou esquecer Vou esquecer Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Daquele jeito! Tô perdendo a linha Não sou mais menina Não sou mais menina Não sou mais menina Tô perdendo a linha Não sou mais menina Tô perdendo a linha Daquele jeito! Daquele jeito! Daquele jeito! Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Daquele jeito! Daquele jeito! Daquele jeito! Vou esquecer Daquele jeito! Tô perdendo a linha Tô perdendo a linha Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Daquele jeito! Tô perdendo a linha Não sou mais menina 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 Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Tô perdendo a linha Daquele jeito! Daquele jeito! Vou esquecer Tô perdendo a linha Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Daquele jeito! Tô perdendo a linha Não sou mais menina Não sou mais menina Não sou mais menina Tô perdendo a linha Não sou mais menina Tô perdendo a linha Daquele jeito! Daquele jeito! Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Mua!